Se eu puder, o senhor disse que não queria fulanizar, mas eu vou votar no Artulira, seu adversário político. Ele, como presidente da Câmara e líder do Bloco do Centrão, ele tem centralizado as conversas com o governo a respeito de reforma ministerial. O Planalto pode confiar no Artulira? Olha, política é correlação de força. Ninguém deve acreditar no outro sem ter correlação de força para que o outro cumpra, aquilo que acertou. Política se faz assim, não há ingenuidade exagerada. E o presidente Lula tem experiência para saber como estão as correlações de força do governo. Quando eu disse que eu não queria fulanizar, é naquele caso específico, para não responsabilizar ninguém exclusivamente. Eu acho que o governo está dialogando de maneira correta. O presidente foi muito claro, ele está falando com os presidentes dos partidos. Cada partido no país fala por si. O MDB é representado pelo líder Eduardo Braga no Senado, pelo líder Isnaldo Bulhões na Câmara, pelo presidente Baleia Rossi. E cada partido pelas suas lideranças e pelos seus presidentes. Eu acho que o presidente Lula está certo. No caso do PP, como o presidente do PP é o Ciro Nogueira e faz oposição ao governo, por ter sido chefe da Casa Civil do governo anterior, ele não deseja dialogar com o governo. Então, dialoga o presidente da Câmara com o presidente da República.